Estamos de volta e olha, você que chegou agora, hoje nós estamos falando sobre TV comunitária e o nosso querido presidente aqui da TV Polo, Marcelo André, está nos esclarecendo muitas dúvidas que eu encontro aí com muitas pessoas pelas ruas e fazem perguntas sobre a TV Polo principalmente. Agora no momento ele está falando sobre TV comunitária como um todo, mas daqui a pouquinho ele vai estar falando muita coisa sobre a nossa TV Polo. Eu queria que você falasse sobre essa lei, 8.977, que é a lei do cabo. Então essa lei foi criada com todo aquele princípio, com base naquele princípio que eu te disse, que é de democratizar a comunicação. E a partir dela foi estabelecido o que a gente chama de serviço gratuito de radifusão, em um dos parágrafos dessa lei. E essa lei foi a lei que regulamenta o serviço de TV a cabo no país. Com a sanção dessa lei, começou todo esse processo de TV a cabo no Brasil, porque é tudo muito novo ainda. E essa lei tinha esse objetivo, democratizar a comunicação, dar acesso. E ela foi muito contestada na época por todas as pessoas que pretendiam fundar canais comunitários. Porque ela foi criada dentro do cabo. E o cabo é caro ainda, é um serviço caro. E se ela tinha o objetivo de dar acesso, como é que ia dar acesso a um serviço tão caro? Exatamente, a pergunta que fica. Então não é tão democrática quanto se fala, né? É, acabou, dentro do princípio cultural, de Estado sim, mas econômico não. Não, exatamente. Não permite o acesso. É, porque muitas pessoas não têm condições de ter uma TV a cabo, né? Embora hoje em dia tenham tantas confissões. Mas Miriam, eu queria dizer, falando nisso, para nós também aqui na TV Colo é um pouco difícil isso, porque nós temos todos esses direitos, mas muitas vezes várias dificuldades aparecem, vários obstáculos aparecem, para que você consiga exercer esse direito de participar da democratização da comunicação. Certo. Transmitir ao vivo para nós ainda é um grande obstáculo. E nós não fazemos isso ainda, porque nessa regulamentação faltou um item também que tinha que dizer para as operadoras. Olha, você tem que carregar o sinal a partir da cidade, né? Certo. E hoje a nossa operadora não está na cidade, ela está em uma outra cidade, tem que levar o sinal até lá. Entendi. Então, isso, e aí, fazer esse cabelamento físico é muito caro, né? E também existe um planejamento muito grande. Certo. As pessoas acabam falando bastante, né? Até reclamando. Miriam, mas por que que não passa em canal aberto, né? O que que está faltando para a TV comunitária chegar até o canal aberto? Então, depois de tanta pressão, tanta conversa, tanta gestão política, os canais comunitários organizados através da BCCOM, da Frente Nacional de Luta pelos Canais Comunitários, da SESP, conseguiram... Aliás, tem muitos outros, o Intervozes, muitas entidades estão lutando para que os canais comunitários passem a ir para o canal aberto. O que está faltando é o seguinte, é regulamentar o sistema brasileiro da TV digital. Isso está acontecendo agora. Certo. Com o surgimento da TV digital, nós vamos sair do espectro normal, né? Do que eles chamam de espectro normal de rádiofusão e vamos para uma outra tecnologia, né? E aí, vira uma possibilidade de carregar também no sinal aberto a TV Câmara, a TV Senado, a TV Justiça. E nós vamos sempre a reboca. Vem, Miriam? Não adianta a gente falar que eles estão fazendo isso por conta da TV comunitária, que não é. Você está fazendo isso por conta da TV Senado, da TV Justiça, quer dizer, e eles têm interesse nessa divulgação. Então, nós estamos na mesma lei e, por isonomia, a gente acaba indo, né? Normalmente carona nessa mudança. O que falta? Falta regulamentar e estabelecer e o governo esclarecer as regras, que não estão esclarecidas ainda. Nós já temos o direito. Certo. E você acha que há quanto tempo? A perspectiva é de dois anos, né? Eu penso que em dois anos. 15, quem sabe a TV Polo pode estar aí. É um modelo novo para todo mundo, né? A gente está aí esperando, né? Ah, certo. Porque não só os telespectadores, mas nós também queremos, né? Tanto o programa ao vivo. Tu não sabe o quanto nós somos cobrados na cidade, porque assim, por que o Pastor Silva não tem? Por que o Bairro Ascobo, algumas áreas do centro não tem? Por que a Vila Natal não tem? Por que outros bairros não tem? Porque não tem cabo. É verdade. E o Cabo está em uma área limitada na cidade, né? E as pessoas cobram mesmo, né? Cobram. Ainda bem, porque estão assistindo a TV Polo. Isso é bom, né? E por falar nisso, nessa semana eu fui fazer uma entrevista lá no CNA, que é apoiador cultural aqui da TV Polo. É, a escola de inglês. Mais ou menos lá, né? A Medinâmica. Os bons filhos. É, deu pra perceber. Porque quando eu cheguei, o pessoal já sabia que era da TV Polo. Eu, graças a Deus, também conhece o Família etc e tal. E estava tendo a Tarde da Beleza, em comemoração aí a maio, o mês das mães, né? Em maio. E eu queria convidar você a assistir esse VT, porque muitos profissionais lá, atendendo as mulheres e deixando elas, olha, muito mais bonitas, viu? Bom, roda aí o VT que você vai ver tudinho. O Família etc e tal está aqui no CNA, Inglês Definitivo, gente. O mês de maio todinho é voltado para as mamães, né? E aqui na CNA, hoje, está acontecendo o Dia da Beleza. E eu vou conversar agora com a Rosângela. Ela é divulgadora do CNA. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o método que a escola usa com os seus alunos. Primeiramente, nós é que agradecemos a TV Polo, né? Por estar participando com o seu programa, Família etc e tal, que muita gente está assistindo nessa hora. Então, a respeito do nosso curso, nós trabalhamos com inglês e espanhol. Então, nós trabalhamos com o método da comunicação. Então, é conversação em sala de aula, né? Trabalhamos com muitas dinâmicas, com brincadeiras, com jogos, para que as pessoas possam entender. Como não se fala português em sala de aula, só se fala em inglês, então nós temos que ter uma forma de apresentar para os alunos. Então, são com essas brincadeiras e com esses jogos. Trabalhamos com web lessons, que são lições na internet. Eles podem entrar no portal do aluno, estar fazendo essas lições. Trabalhamos também com passeios, né? São a parte, mas eles estão sempre participando. E temos também umas coach sessions, que são umas aulas para você tirar todas as dúvidas. Então, o aluno CNA não pode ter dúvida na hora que ele está estudando. Qualquer tipo de dúvida é sanada nessa coach session. O aluno vem, marca e tira todas as suas dúvidas. A partir dos 5 anos, já estamos colocando alunos na sala de aula, né? Até 99, 100. Há quanto tempo que o CNA está aqui em Cubatão? Então, na Baixada Santista, nós estamos há 20 anos. O CNA de Cubatão está com 15 anos de idade e estamos fazendo 16 anos agora em setembro. Certo. Me apaixonei pela escola, parabéns, viu? Muito bonita, acolchegante. Dá vontade de a gente chegar aqui e ficar, né? Quando vocês pensaram em fazer um dia da beleza, qual foi o propósito? Então, o nosso intuito foi realmente agradar as mães, fazer algo que chame a atenção. E nada melhor do que beleza. Qual mulher não gosta de ficar bonita? Então, nós pensamos nessa hora, assim, beleza mesmo. Que é o que mais as mulheres gostam de fazer, né? Tratar de fazer massagem, tratar de fazer uma maquiagem, um corte de cabelo, mudar o visual. Fazer uma escova para ficar bem diferente. Olha, mais uma vez, parabéns. Eu, como pedagoga, eu sei que é muito importante a participação dos pais dentro da escola. E eu acho que são iniciativas, assim, que chamam mesmo, né? Pai, vem aqui conhecer um pouquinho mais da escola. Não é simplesmente colocar o filho na escola e pagar e tchau, né? Tem projetos já para o ano que vem como esse? Então, o nosso maior projeto é abrir uma outra escola de inglês CNA aqui. Para os seus telespectadores, que eu sei que são muitos que estão assistindo, nós vamos estar sorteando, né? Entre eles, três bolsas de estudo, né? Para inglês ou espanhol, com desconto de 50%. Sendo que o material é separado. Então, eles ganham desconto no curso. No curso que escolher. Escolher, ou espanhol ou inglês. Vai pagar metade, mas o material é por conta do aluno. E qualquer idade? Qualquer idade, a partir dos cinco anos. Olha, gente, eu também, foi a dona Vilma, né? Que falou, não é isso, dona Vilma? Falou também que a gente pode sortear duas camisetas do CNA. Então, olha, você que quer fazer parte aqui da escola, quer aprender inglês, ou então até já começou um tempo e parou, e agora você quer retornar, quer aprimorar aí a língua estrangeira que é tão importante, né? Hoje em dia, no mercado de trabalho, é o que mais se pede o inglês. E o espanhol também, então não perca essa oportunidade. Nós vamos passar aqui no GC o nosso endereço. Olha, programafamíliaetcetral, arroba gmail.com, e você vai mandar um e-mail falando, eu quero participar do sorteio do CNA. Quero deixar o nosso muito obrigada, primeiramente, a vocês da TV Polo, que estão nos apoiando, né, nessa tarde, com o seu trabalho aí do seu programa. Agradecer a Veste Casa, que doou também um brinde para nós estarmos sorteando entre os profissionais. A Arte Pés, que doou um tratamento de pés também, ali no espaço deles, aqui na Avenida 9 de Abril. A loja aqui de baixo também da gente, que é nova, que está chegando agora, o nome dela é Avenida 9 de Abril, também fez uma doação para estarmos sorteando. Temos também o massagista Eric, que é do Espaço Vite, ele fica ali no Angeline, naquele espaço ali, também faz o trabalho dele, hoje também está nos apoiando. E o Jonas Cabeleireiros, que trouxe suas alunas de cabelo, de unha, trouxe suas alunas de sobrancelha, ele foi o nosso maior apoiador também nessa tarde. Então, o nosso muito obrigado a todos. É isso aí, bom, família etc e tal sempre fala isso, né? Unidos nós podemos fazer muito mais coisas. Bom, pessoal, agora vamos ver o que tem mais aí dentro desse evento aqui na CNA. Me acompanhe. Nesse espaço onde as mulheres estão ficando ainda mais bonitas, agora eu vou conversar com a Regina Lima, ela é cabeleireira. Regina, eu sempre falo assim, as mulheres elas já são bonitas por natureza, né? Quando Deus criou cada uma de nós, ele sonhou com os cabelos, com a cor dos olhos, tudo de primeira, né? Mas passar por um momento desse, qual é a mulher que não gosta, né? Porque ela se sente muito mais bonita. Você, como profissional, o que você acha? Qual é a importância disso na vida dessas mulheres, num evento como esse? Eu, juntamente com a Jaque, que também é manicure da escola, viemos prestar esse apoio, eu acho importante essa interação de escolas com escolas. E é muito importante, eu acho que é válido para as mães e principalmente para os profissionais estarem aqui prestando seus serviços e interagindo com a comunidade. É de fundamental importância para todos nós, não só para a pessoa que está recebendo os serviços, como para quem presta o serviço também. É maravilhoso, né? Eu, na condição de mãe, também fico fascinada quando alguém me proporciona esse tipo de coisa, né? Embora eu trabalhe nessa área, eu também preciso de cuidados, de mim, mas acho que todas nós mulheres, né? É tudo de bom. Então, olha só, a Jaqueline está aqui quietinha, não quer falar, está com vergonha, né? A Jaque é manicure e monitora também, né? Eu quero aproveitar e parabenizar vocês por essa disponibilidade, porque fazer o bem para o próximo não tem coisa que pague, né? Obrigada, agradeço à TV Polo pela oportunidade de estar presente nesses eventos. Nossa escola, assim como o CNA, agradecem a parceria também da TV Polo e de todos vocês. Muito bem. Bom, gente, tem mais ainda acontecendo aqui, eu quero que você curta tudinho. Vamos lá para a próxima sala. Agora aqui nesse espaço, onde as mulheres estão cuidando das unhas, da pele, e olha, ainda fiquei sabendo que ainda tem maquiagem. Agora eu vou conversar com a Fabiana, ela é mãe da Ana Luíza, de 8 anos, que é estudante aqui da CNA. Como que você está se sentindo no dia como esse? Muito bem. Tem várias coisas aqui, unha, cabelo, massagem, cuidar da beleza, né? E ainda de graça. Não, isso é um diferencial que a Rosângela nem falou. Essa tarde da beleza, totalmente de graça. Tem coisa melhor do que a gente cuidar da gente, né? Dar um tapa no visual, como diz aí, e ainda sem pagar nada, sem pesar no bolso, né? O que você já fez? Fiz massagem, fiz a unha, fiz limpeza de pele e vou fazer maquiagem. Ih, tá felizona, né? E você, gosta disso daqui? Sim. Muito bom? É. Ela fez a unha também. Você fez a unha também? Mostra lá para o Pimentel. E é gostoso ter a mamãe aqui na escola? Sim. Isso faz a diferença, né, Fabiana? Os pais estarem também dentro da escola, porque aí você conhece toda a comunidade escolar, né? Você conhece também o espaço que a escola tem. Sim. É uma oportunidade de integrar, né? A família e a escola. Muito bem. Então, olha, vou parabenizar você representando todas as mamães ainda nesse mês de maio. Parabéns por que Deus te dê muita sabedoria para criá-la. Obrigada. Gente, é isso aí. O programa Família etc e tal vai continuar. Vamos continuar aí conversando com o Marcelo sobre o que é TV comunitária. E quem sabe um próximo evento aqui na CNA nós estaremos de volta para mostrar tudinho para vocês. Tchau. Muito gostoso, né? Esse evento. E a tua filha estuda lá, né? As filhas. As minhas duas filhas estudam lá, né? E já há muito tempo eu me relaciono com a Vilma, com a Dilson, com a Calita, que acompanha a nossa programação, a Rosângela também. Então, todo o pessoal lá bem ligado e acompanha a nossa programação. É verdade. Bom, então agora vamos para mais um intervalo e nós voltamos já. Continue conosco. Amigocão! Xampu, rações, acessórios, medicamentos, rações medicamentosas. Temos também o serviço de banho e tosa. Estamos com o consultório veterinário. Contamos com o serviço domiciliar, com a ambulância, com a mini UTI, uma centrífuga de exame de sangue, um microscópio para análise, raspado de pele, exame de fezes, exame de urina feito aqui mesmo no consultório. Avenida Martins Fontes, 313 Vila Nova, Cubatão. Ao lado da PetShop.com, é 78080789 e 97100789.